Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 jogando com a Itália aqui no canal do Aka mais prazer ter vocês comigo. E galera, se você tá vendo esse vídeo, isso indica que provavelmente eu tô viajando, então só tá acontecendo essa série por enquanto no canal, mas fica tranquilo que as outras séries elas não pararam, elas só estão esperando aqui eu voltar pra dar continuidade nelas, tranquilo? E outra coisa que eu quero pedir pra você que gosta de Heart of Iron, olha só, dá aquela curtida aí, desce, deixa aquele comentário dando aquele apoio pra série, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho aí, fique por dentro de todo o conteúdo que eu trago sempre aqui, tá bom? Então vamos começar a nossa jogatina galera, e olha só, isso aqui é a minha estratégia, tá? O que eu quero fazer? Eu quero começar a justificar a guerra aqui, perfeito, ok? O problema é que eu tenho que justificar aqui também, certo? 68 pontos, uh, contei um errado, ainda bem que passou um pouquinho, 68 pontos, e agora o que a gente vai fazer é cancelar essa justificativa aqui e justificar novamente. O Aka, por que você fez isso? Basicamente galera, pra que esse cara aqui termine em 345 dias e esse cara aqui também termine em, bom, próximo a 345 dias, certo? 340 no caso aqui. Por que? Nós precisamos manter, né, a nossa, a threat aqui, né, gerada em menos de 20%, senão os aliados vão começar a meter o bedelho e a gente não consegue fazer essa invasão aqui antes, né, da bagunça estourar aqui. E o lado bom é que em uma tacada só, nós vamos conseguir pegar a Grécia, a Bulgária e também a Romênia, né, se tudo der certo, se tudo der certo. Lembrando que a gente é a Itália, a Itália é forte, mas não é insanamente forte assim, então isso aqui é um baita desafio. Vamos pegar isso aqui, Etiópia Logistics, tá bom? Isso aqui vai nos ajudar e vamos tentar continuar a nossa invasão aqui, né, que não tá fácil, galera, tá? Lembrando que não tá fácil. Essa invasão aqui tá bem complicada. Ela é complicada, galera, se eu quisesse ganhar isso aqui rapidinho, né, a gente ganharia com uma certa facilidade até, mas eu prefiro não ganhar, eu não quero... Meu objetivo, meu principal objetivo aqui, cara, eu vou ter que dar uma pauzinha nisso aqui. Eu preciso que esses caras se recuperem. É, eu vou precisar ganhar espaço nesses lugares aqui. Vou precisar ganhar espaço nesses lugares aqui. Continuar invadindo aqui não tá rolando porque não tá chegando suprimento pra esses caras. Outra coisa que eu fiz, galera, foi justamente tentar treinar alguns exércitos aqui, tá vendo? Eu coloquei o treinamento no mínimo deles aqui, são exércitos fracos, tá vendo? E coloquei o reforço aqui no máximo, tá? Então, grande parte do nosso equipamento tá indo pro reforço. A gente não precisa se preocupar com isso. Eu quero que você venha pra cá, depois você consegue vir pra cá. Acho que sim. Ok? Essa galera tá parada aqui, o que não é exatamente o que eu gostaria. Seria interessante. Deixa esses caras andarem lá pra baixo. Tá faltando suprimento aqui, né, que eu vou variar. Como é que tá isso aqui? Tá, você vai vir pra ali, depois você pode vir pra cá. Perfeito. Vocês continuam tentando invadir ali, isso tá tranquilo. Deixa esses caras andarem um pouquinho, assim que eles andarem, fizerem toda a volta. É, esses caras aqui já recuperaram todo o equipamento dele, né, foi uma porcaria. Tudo bem. Deixa eu continuar tentando invadir esse lugar. Oh, crap. Deixei os caras recuperarem o equipamento. Ruim, 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 ruim. Tá, vamos invadir aqui, perfeito. Ah, eu tenho que tomar cuidado pra não invadir esse lugar aqui. Sanamente importante. Como é que tá isso aqui? Esses dois eu gostaria que continuasse atacando aqui, por favor. Você ataca aqui. Você... Venha pra cá. Isso. Você ataca aqui. Vocês não façam nada. Vocês não façam. Vocês ataquem aqui, vai. Vamos ganhar essa posição aqui. O mais rápido possível. Vamos tentar ganhar essa posição aqui o mais rápido possível. Ok? Ah, pegamos mais produção. Vamos pegar aqui... Pode ser indústria concentrada, vai. Pode ser indústria concentrada. Não é o que eu mais gosto, não. Mas a gente vai de indústria concentrada nessa jogatina. Let's go, let's go. Ok. Você pode vir pra cá também. O cara que eventualmente vai cair, né? Desculpa só isso e já ganha aqui, por favor. O mais importante talvez seja ganhar nessa... Isso, pronto. Ok. Consegui dividir esses exércitos. Esse cara tá batendo em retinada pra onde? Perfeito, ok. Consegui dividir. Seria muito importante atacar nessa direção. Seria importante atacar nessa direção. Desses dois caras. Um desse cara. Então é ali mesmo. Tá. E agora eu preciso tomar... Oh, crap. Tá correto? Tomara que esteja. Vocês, eu preciso tomar aquilo ali. Vocês, eu preciso... Vocês estão sem equipamento, né? Tá. Deixa esses caras tomarem isso aqui. Três desses caras. Seria interessante fazer isso. Se aqui ficar só com o exército, vai ficar melhor ainda. Tá. Só com o exército aqui vai ficar melhor ainda. Ok. Vocês, por favor, invadam aqui. Aliás, não. Não deixa esse cara fazer reforço aqui, não. Beleza. Beleza. Vocês ataquem aqui. Vocês ataquem aqui. Beleza? Beleza. Ok. Tranquilo. Aqui só tem um redimento. Aqui tem esse cara segurando aqui ainda. Não quero ganhar isso aqui rápido, não. Tá, galera? A gente tá dando uma segurada ali. Industrial effort, por favor. Ok. Tá bom. Tá legal. Aqui tá controlado, eu acho, tá? Muito importante ganhar essa posição. Seria maravilhindo ganhar essa posição. A posição aqui seria maravilhindo ganhar ela. One, guys. Você, por favor, sobe pra cá. Sobe pra cá. Sobe pra cá, só. E você vem pra cá. Pra cá e ataque aqui. Porque esses caras aqui estão ficando sem organização. Tá vendo, galera? E eu não posso perder a pressão de ataque nesse ponto aqui. Bem importante. Se eu quisesse tomar a capital dele e simplesmente acabar com a guerra, seria bem rápido aqui. Mas isso eu não quero fazer, tá, galera? Não é objetivo. Tá? Aqui tem três redimentos. Agora ficou ruim. Esse cara aqui tá parado aqui. Ah, você tá parado? Provavelmente eu vou ter que fazer isso. Porque esses caras aqui estão perdendo organização bem rápido. A gente vai ganhar essa posição. Perfeito. Perfeito. Continuo a... É... Consigo atacar aqui. Melhor dizendo... Deixa esse cara aqui encher um pouquinho de organização. Seria interessantíssimo. Você enchia essa organização. O cara aqui pode dar uma segurada. Beleza. Ah, infelizmente eles colocaram seis redimentos aqui. Eles não vão me deixar ganhar essa posição aqui, não, galera. Não acho que eles vão me deixar ganhar essa posição aqui, não. Deixa eu parar esse cara aqui um pouquinho. Pra ele encher a organização dele. É... Não... Não acho que eles vão me deixar ganhar essa posição aqui, não. É... Não vou. Taca aqui, vai. Vou tentar abrir mais uma brecha ali. Mas não acho que eles vão me deixar ganhar essa posição aqui, não. Será que vão? Será que não vão? Sei lá. Ah... Logística, beleza. Construção. Maravilhoso. Ah... Além de logística, seria interessante a gente ter... É... Manutenção, tá? Adoro isso aqui. Esse suporte. Eventualmente a gente vai utilizar ele. Na verdade, vamos de polícia militar de cara? Não, vamos de... De manutenção, vai. Pra nunca terminar nossos equipamentos, né? Nossos equipamentos sejam infinitos. Vamos pegar mais... Mais coisas aqui. Legal. Eu posso contratar um desses caras? Seria legal, mas seria melhor pegar a manoeuvre, talvez. Não combate a alta de pênaltis. Não me interessa muito. Defesa de divisão. Aquilo ali. É... São todos os caras ruins, né? Army grouping. I don't know. Ah... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Quanto tempo falta? Faltam muitos dias ainda, né? A gente tá tranquilo, então. Beleza. Então, ah... Essa guerra aqui... Ela não foi tão difícil assim, né? Deixa eu dar uma parada nesse ataque aqui. Eu quero que esses caras se recuperem. Exatamente. Eu quero que eles se recuperem. Perfeito. Os caras continuam avançando aqui. Seria interessante a gente fazer isso. Deixa eu fazer isso. E vamos aliviar um desses carinhas aqui. Beleza? Beleza. Fica aqui mesmo. E agora eu quero que vocês ataquem aqui. Perfeito? Aqui tem... Tirando vocês, eu quero que vocês dêem uma segurada. Cara, mas... Segura aqui, né? E aí eu vou ir pra cá. Então, avança esse ataque aqui. Você dá uma segurada. Legal. Provavelmente ele vai embora, mas... Enfim. Os caras aqui como é que estão? Os dois carinhas aqui estão... Precisando dar uma segurada no ataque. Tranquilo. Na real, vem um pra cá. Esses caras vêm um pra cá e atacam aqui. Vamos fazer essa manobra aqui. Certo? Quero que ele tá segurando. Vamos forçar de novo. Perfeito. Adoraria ganhar essa posição, galera. Essa posição aqui é de extrema importância pra mim. Não sei se a gente vai conseguir, tá? Mas a gente vai manter a pressão aqui, pelo menos. Industrial Effort. Maravilhoso. Vamos com o Industrial Effort. Dois. Os caras estão atacando ali, tá, né? Esses caras não estão atacando aqui. Começa atacando. Perfeito. Você deveria forçar ali um pouquinho. E você dá uma segurada, certo? Certo. Levanta a organização. Levanta a organização. Levantou. Ataca aqui. Perfeito. E você dá uma segurada. Ok? Você segura. Não é pra ir pra lá. Pra segurar aqui. Beleza. Agora atacar aqui de novo. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Como é que tá a pressão aqui embaixo? A pressão tá grande. Os seis. Esse carinha aqui a gente pode dar uma seguradinha nele. Só pra levantar a organização dele. É. Acho que a gente não vai conseguir segurar isso aqui não, galera. Porque ele... Ele tá mandando mais exército pra cá. Eu nem sei. Ah. Agora eu sei de onde ele tá saindo. Agora eu sei de onde ele tá saindo. Agora eu sei de onde ele tá saindo. Vamos fazer isso aqui. Só pra esse cara parar de dar reforço aqui, né? E a gente ganhar essa posição aqui de uma vez por todas. Você dá uma segurada. Perfeito. Agora ataque aqui. Então esses caras... Não dos melhores. Então vocês dão uma segurada. Só pra levantar a organização de novo. Levantou a organização. Continua avançando aqui. Perfeito. E agora é a vez desses caras. Dê uma segurada. Só pra levantar a organização de novo. A gente manter a pressão de ataque nesse lugar. Assim a gente consegue ganhar essa posição. Eu acho que com isso aqui já é o suficiente. Na real talvez não seja. Beleza. Você dá uma segurada. Beleza. Ganhamos aquela posição, galera. Puxo bem complicado. Bem chato de se fazer. Mas ganhamos a posição. Tranquilo. Ataca aqui. Ataca aqui. Aqui. E aqui a gente vai conseguir rodear isso aqui só com um exército, né? Beleza. Ok. Talvez a gente pune essa e já ganha isso aqui de novo. Ah, quer saber? Não. De uma segurada. Só rodei isso aí. Tá tranquilo. Beleza. Beleza. O do céu é forte. Maravilhoso. Vamos pegar research agora. Legal. Perfeito. Ok. O que eu quero fazer aqui agora, galera? Eu quero pegar todos esses exércitos. Deixa eu ver quem evoluiu melhor. 2-2-2. Legal. Você tá indo pra o quê aqui? Critical Concerned. Oh, whatever. Você não pegou nada decente? Sério? Tá. E você? Deixa eu ver. Você evoluiu, inclusive. Já tem Montanir. Já tem Montanir. Gosto. Gosto do fato de você já ter Montanir. Daqui a pouco você consegue pegar Adaptável, talvez. Né? Mas eu precisaria de dois Strengths. E você já tem Montanir. Tá bom. Então eu já tenho um cara que tem Montanir e tem 4 de defesa. Você tem muita defesa. Tinha que ter mais ataque, cara. Tinha que ter mais ataque. Tô quase pegando todos esses exércitos e jogando pra cá. E vendo o que acontece. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês e vocês. Deixa eu colocar num exército separado. É um exército rápido, né? Deixa eu olhar o restante aqui. Tem mais? Não tem. Tá. Tá sofrendo um pouquinho de atrito aqui, né? Só a questão de organização, tá galera? Depois a gente vai mexer aqui de novo. Vou pegar esses caras. E vou desenhar uma linha de retirada. Aqui. Certo? Só pra esses caras subirem pra lá. Eu quero que isso aqui saia aqui. E entrem aqui. Certo? Além disso, eu quero um regimento só de cada. Pra gente não ficar devendo equipamento pra sempre, tá? Legal. Então, qual que é o meu objetivo com isso aqui, galera? É justamente conseguir treinar esses caras, né? Deixa eu apagar todas essas linhas. Perfeito? Apagado todas as linhas. O cara que a gente quer treinar é esse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui. Esse cara aqui tem um pouquinho mais de potencial do que esse. Ele tem... Ah, esse cara aqui tem cinco de logística, cara. Cara, cinco de logística é muita coisa. Cinco de logística é insano. Ele ainda pegou Infantry Experts. Tem Improving Experts. Tem muita coisa que ele já tá quase pegando nível 4. Você. Como é que você tá? É, você tá longe de pegar nível 4. Ai, guys. Guys, 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 guys. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, um segundo, galera. Ok, galera. Nós vamos treinar esse cara aqui mesmo, tá? Ele já tem o montanhista. Que é maravilhoso. Que é o que a gente precisa. Ah, e para além disso, né? Ele pegou Infantry Experts. Ele pegou outras coisas aqui. A gente só precisa evoluir ele um pouquinho mais. Torcer pra que ele ganhe ataque. Eu poderia aumentar a chance de ganhar ataque. Sempre tem uma skill aqui. Eu acho que é exatamente o que a gente poderia gastar alguns pontos. E colocar aqui em Aggressive Reconditions, tá vendo? Que vai dar... Não, não é isso. Não é isso. É aqui. É aqui, né? É aqui. Deveria ser aqui. Aqui, pronto. Eu poderia gastar 20 pontos aqui de Arm Experience e colocar bons de ataque pra aumentar a chance de ganhar ataque. Eu não quero fazer isso, tá, galera? Não quero fazer isso. Não é meu propósito por enquanto. Então, a gente não vai fazer isso. O que eu vou fazer? A primeira coisa... A gente tem 200 pontos aqui, tá vendo, galera? Eu adoraria fazer propaganda de guerra e também improve a decoding. É, não. A gente vai fazer isso. Acho que isso aqui talvez seja o mais importante pra gente agora. A gente até impartial mobilizante. Eu poderia vir pra World Economy, que não era ruim, tá? Eventualmente a gente precisa fazer aquilo ali. Eu também poderia contratar aqui meus soldados, meus... Meus generais, meu... O comando, né? O high staff aqui, né? O staff de guerra. Mas eu não vou fazer isso, não. Deixa esses exércitos aqui mesmo. Ok, ok. Seria legal. Quer saber? Esse cara aqui, eu nem quero ele mais. Coloca tudo aqui, meu. É uma boa. Vamos sumir com ele. Deixa todo esse exército aqui, tá tranquilo, né? Legal. Então, os caras têm muito exército aqui, né? Eles estão rebalanceando agora. Estão atacando do negócio nele. Lembrando que a ideia aqui, galera, não é ganhar essa guerra, tá? Eu não quero acabar com essa guerra. Não ainda. Eu quero simplesmente treinar meu exército, né? E como que a gente vai fazer isso? Atacando de vez em quando. Então, vamos atacar aqui, ó. Esse ataque aqui tá meio ignorante. Vamos atacar, talvez, desses lugares aqui. Vamos ver. Eu não quero, né? É importante a gente não ganhar, né? Aqui é só forçar o ataque. E conforme eles forem perdendo, a gente pare, né? A gente para. A gente não quer ganhar. Se a gente ganhar essa posição aqui, já era. A gente não quer fazer isso. A gente para aqui. Deixa eles se recuperarem. Por favor, para. Por favor, para. Não, não, não. Oh, crap. Você tá atacando automático, né? Para aí um pouquinho. Perfeito, ok. Pegamos mais tecnologias aqui, o que é maravilhoso. Vamos pegar rádio. Porque rádio ajuda demais. E nisso aqui, galera, a gente vai continuar evoluindo nossa infantaria, tá? Nesse caso aqui, com suporte e equipamento. Certo? Beleza. Essa posição aqui não é tão ruim da gente pegar. Vamos forçar o ataque aqui. Ela não é tão ruim. A gente coloca mais exército aqui na coisa deles. Anticomiterno, ok. A gente quer entrar. Enquanto isso. Quanto tempo para justificar? Alguns dias ainda. 100 dias, mais ou menos. A gente tá em 36. Tá em 18 aqui de coisa gerada. Tá vendo, galera? Então, provavelmente, a gente vai conseguir atacar, né? A Bulgária e a Grécia simultaneamente. Ganhar a guerra é outros 500. Atacar, beleza. Atacar a gente vai conseguir, provavelmente. O que eu posso fazer aqui? Arm Regrouping, que dá division recovery ou especialista em infantaria. Eu gosto desse cara aqui como especialista em infantaria. Seria maravilhoso, tá? A gente vai aproveitar isso aí. Esse lugar aqui a gente vai ganhar. Tudo bem a gente ganhar isso aqui. A gente coloca mais exército ali, né? Dá uma segurada. Legal. E agora a gente vai ficar manualmente, né? Atacando esse cara aqui de vez em quando. Não vou atacar aqui de cima que o suprimento tá ruim. Vou atacar desse lado aqui de baixo porque o suprimento é melhor, né? Então, vamos pegar todos esses caras e atacar aqui. Eventualmente, eles iriam ganhar agora, né? A batalha. A gente pausa antes de ganhar a batalha, certo? A infraestrutura é bom. Fortes é muito bom. Mas não é exatamente o que a gente quer. Isso aqui seria maravilhoso. Vamos pegar essas fábricas aqui que a gente precisa, tá? Legal. Agora é ficar de olho nisso aqui. A gente tá treinando exército. Ganhando aqui, ó. Arm Experience, tá vendo? Bastante Arm Experience. A gente tá treinando... Ah, tá. Eu não quero destruir os exércitos deles. Isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim, tá? Eles terem destruído o exército é bem ruim. Mas tudo bem. A gente lida com isso aí. Beleza. Companhia de reconhecimento é bom. Mas é bom só lá no nível... Nível nenhum. Na verdade, a gente não quer companhia de reconhecimento. É isso mesmo. Vamos pegar a polícia militar aqui que eu sempre esqueço de evoluir, né? É sempre uma coisa necessária. Isso aqui, galera... A gente vai com mais indústrias concentradas aqui porque faz sentido pra gente. Beleza? Beleza. Vamos pegar esses dois caras e atacarem aqui. Os dois caras, em teoria, não era pra ganhar essa batalha. Tá bom? Pra deixar claro. Vamos pegar mais um cara e atacar aqui. Perfeito. E daí essa batalha aqui, ela consegue se manter por um tempo maior, né? Consegue se manter por um tempo maior. Deixa eu ver como é que tá a Arm Experience. Tá ok. Relativamente ok. Tá, vamos... Parar os ataques? Meu Deus, esses caras... É, eles não vão conseguir segurar ela. Ela já destruiu mais... É, não. Ele só tá com um exerçozinho. Não vai dar pra fazer o que eu queria fazer aqui, não. Deveria... Eu não deveria ter tomado um lugarzinho deles aqui. Não deveria. Assim ele perdeu basicamente todo o exército dele. Ou... Ou... Porque ele não tem lugar pra fugir, sabe, galera? Ele não tem lugar pra fugir. Eu deveria ter deixado dois slots aqui. Tudo bem, né? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar esse cara nem... Ah, não. Já tá nível 4. Uau. Cara, o cara tem 8 de logística. O cara é uma insanidade em pessoa. Meu Deus, cara. Uau. Vamos colocar aqui em Infantry Expert. E vamos colocar aqui em Improvered Expert. Meu Deus. Cara, é insano. Nível 5 já. O problema é que ele ganhou só a logística. Ele não ganhou ataque nenhum. Vou encerrar. Mas aproveitei vocês comigo. Aquele abraço do Aker. Espero ver vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau.